Boa noite, agora vamos iniciando, verdadeiramente, nessa noite agradável aqui na companhia dos meninos de Júlio Paris e Josinaldo, nós vamos conversar um pouco sobre o tema bastante palpitante, ressurreição e reencarnação. Então, desde já, estão todos convidados, nós vamos fazer esse evangelho, a sintonia com os bons espíritos, e eles vão nos ajudar nessa noite, para a gente esclarecer melhor esse ponto da reencarnação tão comentado, que a gente vai vendo devagarinho. Então, para dar início, meu nome é Tereza Limeira, para quem não me conhece, nós estamos aqui na Federação Espírita Paraibana, e, juntamente, sendo transmitida através da Rede Amiga Espírita, no canal 5, a FEB TV, FEB TV, no canal 4, e lembrando também que Diego Aristófanes está junto conosco no Mídia Social da noite de hoje, e Reinaldo está na transmissão. Estamos todos aqui, sintonizados com você. Então, nesse instante, nós vamos vibrar e pedir a Júlio Farias para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, queridos amigos. Vamos nos colocar da maneira mais confortável e aprazível para nós, estabelecermos uma maneira de concentração, que melhor nos aprove, porque, para o Espírito diz, não há fórmula, não há fórmula, não há rito, desde que unamos o nosso coração e a nossa mente com a espiritualidade que pulsa em nós e que está ao nosso redor. Elevando o nosso pensamento a Deus, sentindo a presença dos nossos espíritos amigos, dos nossos jantos de guarda, sobre as inspirações do Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, mais uma vez, neste Evangelho Onlar, com a oportunidade de aprender, de ler e de estudar sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que os espíritos amigos nos inspirem para superarmos as nossas dificuldades do dia a dia, nossas dificuldades emocionais, nossas dificuldades familiares, nossas dificuldades materiais. Que os bons espíritos nos inspirem a, cada vez mais, trabalharmos e burilarmos os nossos defeitos e potencializarmos as nossas virtudes. Que os espíritos amigos abençoem todos aqueles que sofrem nesse momento, que estão em casa, nos assistindo ou não, todos aqueles que estão passando frio, todos aqueles que estão em áreas de conflito no mundo, que não conseguem viver com a paz na sociedade. Que a misericórdia divina possa ampará-los, possa acolhê-los e que eles possam se sentir confortados com a nossa energia de fraternidade e amor. Rogando aos espíritos amigos, boas intuições na noite de hoje, iniciemos o nosso Evangelho Onlar. Que assim seja. Graças a Deus. Pois é, caríssimos irmãos, internautas, nós vamos agora pegar o Evangelho, vejam aí no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, começando do item 4, que a gente vai pedir para a Josinalda iniciar. Agradeço a vocês a presença, viu? Mais uma vez, é um prazer imenso aqui com vocês dois. Que agradeço. A gente vai falar hoje sobre ressurreição e reencarnação. Então, ele vai fazer a primeira leitura, certo? E a gente depois faz uma explanaçãozinha, né? Sobre o tema. Vamos lá? Item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para que ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto crianças, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado de Codemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus, e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe de Nicodemos, Como pode nascer um homem já velho? pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te já haja dito. Ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos, Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Digo-te, em verdade, e em verdade, que não dizemos, senão, o que sabemos, e que não damos testemunho, senão, do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falem das coisas do céu? Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas. Os itens 1, 2 e 3 que antecederam essa leitura. Se fosse errônea essa crença, Jesus não a houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando não te admires que eu que te haja dito que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Olha que interessante, né? Já mostra como a reencarnação não é uma temática espírita que já vem de muito tempo, desde a mais remota antiguidade. Exato, exato. Os egípcios, os sumérios. O texto, a tentativa de Kardec é justamente demonstrar o paralelo da reencarnação na cultura de Jesus, onde Jesus estava inserido, que era a cultura judaica. Então, quando os judeus falavam de ressurreição, como eles não tinham conhecimento do que é o mecanismo da reencarnação, que só veio ser desvendado quando Kardec chegou, eles chamavam de ressurreição, porque eles não compreendiam como era. Mas o que Kardec está dizendo com esses passagens aqui do Evangelho é dizer, ó, quando eles falam de ressurreição, na verdade, eles estão falando de reencarnação. É a mesma coisa. E falando que as pessoas se fixam muito nesse nome de reencarnação, parece que assusta. Eles não conseguem aceitar. E quando a gente diz que é espírito, o primeiro ponto é dizer, olha, eu gosto muito de você, óbvio, você é espírito, mas esse negócio de reencarnação, parece que não... Porque, de certa forma, o tema reencarnação, ele é abordado, até, de certa forma, controverso. Por exemplo, quando a gente vai na cultura hindu, por exemplo, que fala da reencarnação, mas com outro nome, que dá o nome de meta em psicose, a transmigração da ex-alma. A possibilidade do homem, do espírito humano, o homem já espírito, reencarnar em um corpo de um animal. Ou seja, essa visão, de certa forma, assusta quem não é do ramo, né? Mas nós espíritas, principalmente com o esclarecimento da doutrina espírita, Kardec muito bem posiciona, sabemos que, pensamos e temos a certeza que, diferentemente da ideia da meta em psicose, o espírito humano, o espírito do homem, ele só progride. Ele não tem jamais a possibilidade de voltar a um corpo de um animal. Retroagem, O espírito já enfatiza bem, né? A questão da retroação, da evolução, não tem como. O espírito pode estacionar, mas jamais retroagir. Então, eu acho que essa ideia da meta em psicose é que espanta, de certa forma, as pessoas, a crença na reencarnação. E a gente, imagina eu reencarnar num cachorro, e a gente fala sobre isso. E é interessante que, em momento algum, Jesus contestou, eles conversavam entre os espíritos, ele com os apóstolos, de uma forma tão natural, né? Exatamente, isso que Kardec mostra, Que era uma coisa comum, não era, não era assim, algo de extraordinário. Era uma crença comum, entre os judeus, né? Essa ideia de que o homem reencarna, no nosso termo de hoje, né? Que isso era uma coisa corriqueira, uma crença corriqueira. Tanto é que, nos três itens que antecedem, o item 4, que são trechos do evangelho, né? Ele destaca lá a passagem de João Batista e Elias, né? E lá é evidente, inclusive, tem uma fala assim, que eu acho que não é nesse, mas tem um outro momento do evangelho, tem uma hora que é gritante, quando ele diz assim, e os apóstolos compreenderam que ele falava de João Batista, né? Não precisou nem Jesus dizer que Elias era João Batista, ficou nas entrelias. E a cultura, era tão disseminada essa cultura de que uma personalidade que viveu no passado poderia voltar a viver com outra personalidade, com outro nome, que eles encararam por naturalidade, Jesus fazer, dizer que Elias, João Batista era Elias. Essa passagem especificamente é na transfiguração, né? Isso. Quando Jesus sobra ao monte, sobra ao monte Tabô, que fala, e lá está, aparece, né? Moisés e Elias. Para nós espíritas há uma reunião mediúnica. Claro, né? Ou seja, há a reunião de Jesus com os espíritos de Elias e de Moisés. Ambos já haviam desencarnado há muito tempo, né? E o João Batista também já tem desencarnado. É, o João Batista também. Então, quando há essa passagem, Pedro fica assustado, né? E quando Jesus fala, eles reconheceram Elias como sendo a figura de João Batista, né? É, e no Evangelho deixa claro, aqui na explicação de Kardec... Que Elias já veio, né? Também, que ele diz que Jesus falou. Aqui na explicação de Kardec deixa claro que quando ele fala que Elias já veio, não é uma média interpretação mística, não é? Não é. Porque a gente poderia pensar que Jesus tinha falado numa simbologia. Ah, porque Elias já veio. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem a mesma função de Elias ou uma pessoa que exerceu o mesmo trabalho de Elias. Não. Quando Jesus fala aqui, ele falou literalmente, olha, João Batista é Elias, né? João Batista é o Elias que é a via divina. Ele, você conheceu o João Batista, você sabe quem é o pai, você sabe quem é a mãe, quem é a mãe de João Batista. E se João Batista você conheceu, é o mesmo Elias lá do passado. Esse processo é tão interessante sobre essa discussão. Ou seja, que a gente vai perceber que essa discussão de ressurreição, reencarnação, no início era puramente interpretativa. Ou seja, eu não tenho conhecimento cultural adequado, científico adequado até a possibilidade do corpo voltar a ser utilizado por outros micro-organismos. então há a possibilidade de recompor aquele corpo e voltar o espírito àquele corpo. Só o tempo, que vai mostrando hoje. O conhecimento que a gente tem, o corpo que a gente tem sobre o pé do espírito, a gente já vê, né? Então, reconstruir um corpo é humanamente, é impossível. Não tem como não ser. Até porque quando a matéria se decompõe era utilizada por outros organismos. Então, imagine, átomos que compunham um corpo no passado pode estar em uma árvore, em um animal. Exatamente. Esse é o principal argumento que Kardec coloca aqui, mas ele descreve esse argumento com melhor precisão e mais aprofundadamente na Gênesis, no livro A Gênesis. Quando ele vai contestar a ideia da ressurreição, que a ideia da ressurreição literal, como é pregado pela teologia cristã, de que eu morri, aí num determinado momento no dia do juízo, eu vou levantar com o meu próprio corpo. Aí Kardec diz, cientificamente, é materialmente impossível, por um simples motivo. Esse átomo que habita o meu corpo agora, daqui a 100 anos, ele vai estar em outros corpos materiais. Porque na natureza, nada se transforma, tudo se transforma. Os átomos que hoje estão no meu corpo foram de um cachorro, de uma árvore, de outro ser humano na Idade Média, eu não sei. Vieram das estrelas, a matéria está se transformando em 60 meses. E é interessante Nicodemus procurar Jesus na calada da noite, ele tão sábio, ele sabia de tudo. De certa forma, era extremamente... E ele acreditava na reencarnação. Com certeza. Eu acho que ele... Mas ele foi buscar mais informações... Mais informações... Desses Jesus... Assim, no meu entender, ele foi buscar mais informações a respeito. E na verdade, ele não tinha nada concreto. Ele ficou meio confuso. Aí Jesus, no final, ainda dá uma lapadinha nele. Mas, rapaz, você não entendeu que eu falo uma coisa da terra quanto mais o céu. O que dá a perceber o seguinte, que Nicodemus, de fato, é um homem sábio. Ele é sábio porque tem a consciência que não sabe. E quando ele tem a consciência que não sabe, que é por isso que ele procura Jesus para poder dizer olha, me ensine como doutor. Para estar mais esclarecimentos. ele tinha a percepção que Jesus era um espírito de evolução maior do que a dele e ele, na condição de um espírito sábio, tinha a consciência que não sabia e busca ele para poder se encher de informação. E nessa hora que ele diz, olha, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemus fica tão confuso que ele diz, mas posso eu, um homem velho, voltar ao reino da minha mãe? Ele queria saber detalhes. Ele já deu um... já demonstrava um certo desconhecimento porque quando a gente se... Eu não vou voltar para o ventre da minha própria mãe, né? Quando eu reencarna. Ele não conhecia o planejamento reencarnatório que a gente vê no livro de André Luiz, né? A gente vê com o missionário da luz. A gente vê os detalhes todinho, como é feito, o estudo que faz para nascer um novo corpo dentro das condições que o espírito precisa, que a gente sabe, né? que a lei da justiça divina está incluída na reencarnação. É tão interessante esse assunto porque eu, inclusive, fazendo, contextualizando essas passagens, dá para a gente entender completamente essas pessoas. São pessoas que não tinham acesso à informação que a gente tem. É, não tinham. A gente tem que entender. São pessoas que não tinham o conceito de reencarnação bem palpável como nós temos hoje. Sim, sim. Então é confuso. Vamos construir. Como é que pode o espírito voltar? Volta para o corpo. E quando Jesus diz o espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Não é isso? Aí ele dá a ideia da separação, né? É, da pluralidade das existências, né? A gente não tem uma existência só. A separação clara entre o corpo material e o corpo espiritual, né? É verdade. E você tocou num ponto importante, né? Porque, às vezes, as pessoas querem que tenha a palavra reencarnação para acreditar. Não, tem que ter aqui escrito. Mas, olha, é uma evolução da humanidade, né? A lei era dentro de um contexto de uma cultura de um momento. Não tem como você querer extrair exatamente da forma como você pensa hoje, como você aprendeu o que é reencarnação lá na época de Jesus. Era uma outra cultura completamente, um outro momento, né? É como a história da reunião mediúnica. Eu falei agora da reunião de Jesus com os espíritos Moisés e Elias. Ou seja, para nós, a gente vai falar aqui de reunião mediúnica, porque é a reunião de um encarnado com dois espíritos. Desencarnados, isso. Agora, se a gente for falar isso na Bíblia, me cite onde é que tem mediúnica na Bíblia. Não pode ter na Bíblia. As pessoas vão atrás da letra. É uma neologista. Uma palavra de 1857, né? Não pode. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Claro, uma reunião entre pessoas encarnadas e desencarnadas, para nós, é bem fácil. É verdade. É verdade. Da mesma forma, é a reencarnação. Aí, não tem como falar. E é tão interessante que os hindus, como eu falei novamente, eles tinham outra ideia de reencarnação, mas a ideia de ir voltando para outros corpos, inclusive até corpos de animais, a metipsicórdia, que é diferente daqui, que eles já tratam como voltando ao mesmo corpo. Então, só com a evolução da humanidade, é por isso que a doutrina espírita, como o consolador prometido, que veio na época que Jesus, que nós estávamos preparados para receber esse tipo de informação. De conhecimento. Cientificamente falando, culturamente falando, só para a gente perceber. E você, mais uma vez, tocou num ponto importante, porque as pessoas, isso não parte dos espíritos, mas as pessoas que têm curiosidade para o espiritismo acham que a reencarnação é uma invenção do espiritismo. Quando, na verdade, a gente não sabe que não é. Se podemos dizer que a grande contribuição do espiritismo nesse tema foi, pegou aquilo que estava lá espalhado de formas diferentes, em culturas diferentes, com outras palavras, dizem, tudo isso aqui que você está vendo se chama reencarnação. Agora, tem um porém nisso tudo, porque nas outras culturas a reencarnação é mente, é psicose, é transmigação. A grande contribuição do espiritismo é a reencarnação é o mecanismo da evolução espiritual. Isso realmente é uma novidade do espiritismo, a reencarnação como um mecanismo de evolução espiritual. Porque, inclusive, até no próprio budismo, a reencarnação é uma punição. Você só reencarna porque você tem karma. E já para o espiritismo, não. A reencarnação é uma necessidade de aprendizado. ainda hoje as pessoas que falam sobre a reencarnação como, ah, eu tenho medo. Dentro do espírito até a gente tem algumas pessoas menos esclarecidas que podem até falar ah, fulano está pagando pelo erro do passado. Não é isso. É só de pagamento. A gente não está pagando nada, a gente não está sendo punido. É justamente o que Júlio Rubim fala. Ou seja, é um momento de depuração. Ou seja, é necessário que nós nos depuremos principalmente para nós mesmos. Ou seja, é por isso que é interessante esse processo, esse mecanismo de reencarnação. É a escola, né? É a escola, né? É a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Tem uma interação aqui de Diego Aristófano que está dizendo aqui interessante esse tema da reencarnação presente no Novo Testamento. Da mesma maneira que Kardec vem encontrar os fundamentos para explicar o Evangelho à luz do Espiritismo. Muitos romances do século XX, principalmente romances de Chico Xavier, vem exemplificar com muitas pessoas da época de Jesus e acreditavam na reencarnação. Exato. Com certeza. Interessante, ele destacou bem, né? Isso é uma das cenas mais memoráveis. Eu digo, eu sou um leitor voraz de vários tipos de livro, né? de literatura, mas uma cena que me marcou é os primeiros capítulos do livro há dois mil anos, que é justamente o diálogo do senador Públio que quando ele tem um sonho dizendo que achava que tinha vivido em outras épocas e entra todo aquele diálogo, ele chegou, me arrepiei, todo aquele diálogo, todo aquele diálogo sobre a reencarnação, embora ele não entenda como eu posso ter sido o Cornélio Sura se eu já sou aqui, mas eu acho que eu fui lá, né? E ele resgatou isso mesmo. Os romances de Emmanuel viram muito nesse tema da reencarnação das vidas de Públio, né? De Emmanuel em 2000 e 50 anos depois, né? Então imagina, se a gente está falando aqui de pessoas que eram ligadas ao monoteísmo como os judeus e tem essa dúvida toda, imagine... No politeísmo. No politeísta que acreditava em vários deuses e Deus está aqui. Exatamente. Imagina, é outra história. Júlio, vamos continuar? Vamos, vamos. Eu acho que nos itens seguintes ele destrincha bem a questão da passagem de Nicodemus, né? Então vamos lá. A partir do item 7 que foi onde a gente parou. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Espírito Santo, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também e se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Destaque essa passagem. Muitos muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saía das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, em Gênesis, capítulo 1, se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnem em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus que dá vida a quem ele quer ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Veja o item 10. Fantástico. O item 10 também? Ele lê aqui. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, isso aqui já é o trecho da Bíblia que eu vou citar mais na frente. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim os profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15. Essa passagem. Faz a separação, exatamente, o que é matéria e o que é espírito. Essa passagem, rapaz, ele disse como mesmo. É, a diferença é fantástica dessa dissecação das coisas. Quando ele fala esse assunto aí, ele vai chegando à leitura lógica dele. Quando ele chega, diz, olha, se ele fala disso, que o espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai, já dá a ideia de que ele pré-existe ao corpo. exato. Então, se ele pré-existe ao corpo, então ele poderia já ter sido reencarnado, ter encarnado em outro corpo. Exato, exato. Então, o que dá a ideia clara é que aí ele elimina aquela hipótese de que o espírito é formado para aquele corpo. Exatamente. Que é o argumento principal de quem defende a unicidade das existências. Não é? Então, aí, é tão lógica. Agora, tem que ser esse tipo de leitura crítica que uma leitura superficial não dá para resolver. Exato, não tem como não. E é tão interessante essa dúvida, essa polêmica sobre esse assunto que eu acho fantástico quando na carta de Paulo aos coríntios, aí ele vem e arremata esse assunto. Ele arremata porque as cartas de Paulo, todas elas foram endereçadas àquelas criaturas que ele estava no surgimento da igreja cristã e eram pessoas que recebiam pouquíssimas informações e instruções para poder dar seguimento a uma igreja. Não tinha internet, né? Não tinha internet, não tinha EGE, não tinha ARA, não tinha nem os livros da modificação. Não tinha nem livro. Era manuscrito. Então, imagine chegar e dar algumas orientações e as pessoas começarem a seguir a continuar a igreja. E, naturalmente, essas pessoas são facilmente conduzidas para um caminho equivocado. E, nessa hora, Paulo aparece trazendo para o trilho. Vem para o trilho, novamente. Você está saindo do trilho. E ele fala especificamente desse assunto sobre o que é ressurreição. Era até bom você ler, né? Deixa eu dar uma... Capítulo 15. Capítulo 15, né? Primeira carta aos coríntios. Na primeira carta aos coríntios. Semência, novo material. O item, a partir do versículo 42. Corpo espiritual. Ele fala mais ou menos assim, ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí ele separa o que é espírito do que é corpo material. Aí, claro, e ele aí está dando nota. Olha, pessoal, ressurreição, na realidade, morre o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. para a gente claramente compreensível, né? Exatamente. E uma outra passagem que eu destaco por achar bastante interessante é a explicação que Kardec dá para a palavra água que contém nessa passagem de Nicodemus, né? Porque ao longo do tempo essa palavra, quem não renasce da água e ele destaca isso, foi interpretada como a água do batismo. E chegou-se até o ponto de acrescentar a palavra Espírito Santo, como ele destaca, que não poderia existir naquela época, que Jesus não poderia ter falado. Em alguns traduções colocaram, né? Exato. Nos originais é a palavra Espírito. Kardec destaca bem, não Espírito Santo. Mas essa palavra água não está relacionada diretamente à água do batismo. Mas por quê? Como Kardec explica, era a crença comum que a vida, a matéria, a vida material, o corpo material surge da água. Como o conhecimento científico era incipiente naquela época, as pessoas aprendiam muito mais pela intuição, pela observação, do que propriamente o experimento científico que só veio surgir aqui no século XVII, XVIII. Então, era a crença comum, não só dos judeus, em todas as culturas da humanidade daquela época, entre os gregos, entre os romanos, era a crença de que a água é a origem da vida. Então, quando ele fala em água, na verdade, ele não está falando a água do batismo, mas a água com a origem do corpo, a origem do corpo material. e poderiam fazer até um paralelo. Ora, o líquido, a miniótica, a água que existe no útero da mulher quando a criança está sendo formada. Então, o que Kardec quer dizer? Quando ele fala de água, ele quer dizer o seguinte, o corpo é outro corpo, já era outro corpo que veio dessa água, é um corpo novo que veio da água, um corpo novo originado dessa água, naquela concepção da época. uma nova coisa surgiu, uma nova coisa foi genesiada, uma nova coisa foi gerada. Não é o mesmo corpo, é outro corpo, um outro corpo que aqui se acolparará àquele espírito milenar. Aquele espírito que já existe, que já pré-existe. Foi foda de conhecimento mesmo, ele não tinha noção como é que poderia formar outro corpo se não o mesmo corpo de Josinaldo. Eles ficavam assim, indagando. Eu acho que o questionamento de Nicodêncio, mas com relação a ser como, como voltar? Eu não estava debatendo, era mais uma conversa muito clara, mas para ele, uma conversa amigável e falando sobre reencarnação, porque um amigo meu que é protestante, ele chegou para mim e abordou e perguntando, olha, mas o homem só morre uma vez. Está lá na carta de Paulo Ajean. Está lá, Paulo, o homem só morre uma vez. Aí eu disse, não, de fato, isso para mim é tão claro, porque, exemplo, Josinaldo de Souto Barbosa só vai morrer uma vez. diferentemente da ideia de ressurreição, Lázaro, segundo a ideia dele, morreu mais de uma vez, porque Lázaro morreu... Sim, morreu de novo. Voltou. A não ser que ele esteja vivo e eu não sei onde é que ele está. Exatamente. Lázaro, pelo que a gente sabe, só morreu uma vez. Então, a ideia de ressurreição, como essas pessoas se apegam, não tem sustentação. Está certo? é muito mais lógico a ideia compreendida nesses textos aqui. É porque, na verdade, é aquela história, quando a gente imagina, na cabeça deles fica um pouco confuso, porque para nós é uma questão lógica. Ora, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, aprende e volta. Mas, o que fica confuso na cabeça dele, o que é que acontece entre uma vida e outra? Porque, nessa época, não se tinha conhecimento de que existe o mundo espiritual, que o espírito fica na erraticidade, que o espírito pode aprender. E isso é o que truncava. Ora, eu morro e já, imediatamente, na barriga de outra mulher? Mas, o interessante, sobre esse ação é interessante, que, novamente, aqui, Jesus fala sobre isso, quando ele está falando com Nicodemus, quando ele diz o seguinte, que o espírito fala, só para o mundo de trás, você ouve voz e não sabe onde é, você ouve voz, dando claramente que existe a vida espiritual. Ou seja, Jesus, nesse texto aqui, ele mata sobre essa ação. Exatamente. Está ali, estão falando, você que não está compreendendo. Você fala, ele está aqui, sobra onde quiser, está ao seu redor e você não percebe. Tem uma interação aqui de Rosângela Araújo, obrigado, Rosângela, pela sua participação também. Ela diz o seguinte, a crença na reencarnação não surgiu pela primeira vez com o Espiritismo. No século VI, antes de Cristo, com o surgimento do Budismo, já se acreditava em reencarnação, com certeza. E até antes disso. E tem também Gibran Carini, a gênese de Moisés já tratava de reencarnação. Pergunta para Rosângela, então, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, foi porque ele ressuscitou da vida corporal para a vida espiritual e apareceu para algumas pessoas se fazendo visível através do perispírito? Exatamente. Geralmente, os cristãos entendem a ressurreição como isso, as aparições de Jesus ressuscitavam a vida espiritual eterna, sem retorno. A teologia acredita na ressurreição típica, que Jesus ressuscitou com o próprio corpo. É tanto que ele manda lá tocar nele, é o meu corpo. mas, como nós sabemos, o Espiritismo com o conhecimento das leis espirituais, da relação encarnados e desencarnados, desvendou o que antes era esse mistério. O que aconteceu foi, realmente, o corpo de Jesus pereceu, morreu o corpo de Jesus. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele aparece com o seu perispírito, em espírito, em perispírito. E quando ele se faz visível e as pessoas tocam nele, porque vocês têm que recordar que não foi em todos os momentos que os apóstolos puderam tocar em Jesus. Teve uma hora que eles chegaram para tocar em Jesus e Jesus disse, ó, não toque em mim, não, que eu não estou pronto ainda. Ele diz isso em duas ou três passagens, não toque em mim que eu não estou pronto. Só poucas vezes os apóstolos conseguiram tocar em Jesus, porque naquele momento que eles conseguiram tocar, Jesus estava com o espírito materializado. Que aí os queridos internautas, porque aí não vai dar para a gente discorrer sobre isso, vão ter a curiosidade de estudar mais e aprofundar esse tema. E no livro dos Espíritos, diz, é bem interessante o questionamento de Kardec, a espiritualidade, e é bom que todos leiam. O capítulo 4 fala sobre pluralidade das existências e enfoca bem essa parte da reencarnação. É interessante que vocês, caríssimos internautas, deem uma lidinha, façam uma leitura, tanto no Evangelho, novamente, em casa, como no livro dos Espíritos. Exato. Que aprofunda bem, dá uma ideia bem mais clara. E eu destaco, assim, também, eu gosto muito de citar, porque eu cito esse livro para os amigos que não são espíritas, mas que têm curiosidade de estudar o tema. Que é um livro de um cientista brasileiro chamado Hernando Guimarães Andrade, que é Casos Sugestivos de Reencarnação. Que ele enumera 20 casos que ele documentou de reencarnação, onde ele identifica a personalidade atual e começa a investigar a personalidade anterior, a partir das informações que a própria pessoa dá. Ela tem um lapso de memória, vamos dizer assim, uma memória extracerebral, esse fenômeno, e ela descreve, eu fui uma mulher na vila tal, no ano tal. E ele vai lá investigar e colhe todas essas informações e as informações batem. Então são casos sugestivos de reencarnação. E fora do movimento espírita, fora do espiritismo que a gente vê. Tanto Hernando Guimarães de Andrade como Ian Stevenson, que estudou lá na cidade da Virgínia. Exatamente. Mais de 2 mil casos de reencarnação. E tem Brian Weiss também, que escreveu muitas vidas, muitos mestres. São pessoas que não são espíritas, são cientistas que estão aí, que estiveram estudando e comprovando, indo lá no local, comprovando. E isso para os indianos, os hindus, é a coisa mais natural do mundo. É a mesma coisa para dizer que o céu é azul. Eu achei interessante, eu vejo azul. Celestino, eu não sei qual é o povo aí, que ele já tem que presta um dinheiro para pagar na outra vida, tem tanta certeza. São os hindus mesmo, são os hindus. Presta um dinheiro, na próxima vida eu te pago e a pessoa acredita no dia mesmo que vai acontecer. É verdade. É verdade. Teve até uma novela que falou disso recentemente, aquela novela da criança que era uma monge budista que reencarnou no Brasil e ela lembra de tudo. Como é o nome daquela novela? Meu Deus, eu esqueci agora. Mas é comum na cultura deles lá existirem pessoas que lembram da vida e vão lá e formam. Uma vez por outra colocam os temas espirituais, espiritualistas, não tanto fielmente à doutrina, mas pelo menos vai lembrando as pessoas que existe algo além. Os Espíritos aparecem para as pessoas, eles sonham em tudo. Júlio, tem uma passagem específica do livro dos Espíritos que não é uma pergunta. O livro dos Espíritos, para quem está assistindo, é o livro de perguntas e respostas. Mas é uma parte em que Kardec explica sobre a reencarnação. E ele faz todo um desenvolvimento lógico sobre a reencarnação. É a teoria da pluralidade das existências. Exato. Aí ele vai... Nesse capítulo. Ele vai falando... No capítulo 4, eu tenho quase certeza. Pluralidade das existências. Teoria. Teoria de 40 e pouco no número da pergunta. E ele vai puxando a pessoa pela lógica. Pela lógica. Se você acredita em Deus, acredito. Deus é público. Deus é justo. Se Deus é justo, ele permite que as pessoas sejam tão diferentes em situações. É a única forma da gente crer que é um Deus misericordioso, bom, justo. Somente uma encarnação. Só esse tempinho. Vamos supor que a gente viva 100 anos. É tão pouco ainda para a gente construir. A gente tem tantos planos de crescer, de evoluir, de ser pessoas melhores. que o objetivo principal que a doutrina nos mostra é a gente partir para a reforma íntima. Cuidar. Já sabemos que somos espíritos eternos. Então, cabe a nós termos mais responsabilidades com as nossas leituras, com as nossas formas de tratar as pessoas, de conviver numa sociedade e buscar sempre uma sociedade mais justa, mais equânime. Isso é que é importante. Fazer o pouquinho que a gente puder fazer, não é, Júlio Josinaldo? Com certeza. O primordial é esse dos estudos que a gente faz da doutrina. É entender que a gente precisa começar e tem que ser agora. O pouquinho que você faça, que nós façamos, a gente já vai dando pontapé inicial para essa mudança verdadeira, para que esse mundo de regeneração chegue mais rápido. e que a gente não se deixa levar pelas notícias ruins da mídia, de tantas coisas. E a gente passa para mentalizar coisas do bem, vibrar pelo nosso mundo. A gente precisa de oração. Todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos nos unir nessa corrente maravilhosa de fraternidade, sermos mais irmãos, mais compreensivos, aprendermos a perdoar. e não guardar para outra encarnação. A gente tem que fazer as fases com as pessoas que são difíceis, que a gente convive e que a gente precisa compreendê-las. Pedir a Deus, com a compreensão e o discernimento. Eu sempre tenho amigos que chegam para mim e falam, mas por que é que a reencarnação existe e eu não me lembro das coisas? Ou esquecer do passado. Essa série da vida sempre aparece. Eu não me lembro da minha vida passada. Que bom que você não se lembra. É, concordo. Que bom que você não se lembra. Mas eu vou fazer fácil. Você quer lembrar? Quero. Vou fazer o seguinte, vamos lá. eu vou fazer uma terapia de vidas passadas aqui com você. Como é que você é hoje? Eu sou assim, eu sofro quando a gente diz, pronto. Estudinha por causa da sua vida passada. Pronto. Então, mas e como é que você e eu vou fazer mais? Eu vou fazer uma previsão de futuro aqui com você. Faça isso que a Tereza está fazendo aí. Você meio bem agora, comece a plantar, comece a se preparar, porque eu tenho certeza que na encarnação que vem você vai estar muito melhor preparado. a gente fazendo uma leitura atual, a gente dá para poder perceber como é que foi o passado e como é que vai ser o futuro da pessoa. Entra naquela passagem de Jesus, né? A semeadura é livre. Mas a coletiva é obrigatória. E a gente também escuta, é até engraçado, ah, mas a reencarnação é muito bom, porque aí você pode deixar as coisas para outra vida. É simples, quando você estudava na quarta série, você podia pensar que no ano que vem você ia fazer a quarta série de novo? Não, você queria passar de ano. É o mesmo exemplo. Ah, não, não vou estudar não, porque ano que vem tem a quarta série de novo. Você pensava assim? Não, você dizia, eu vou estudar para passar para a quinta. É o mesmo princípio. Eu não vou deixar para a próxima vida, se eu posso fazer, é isso. Pode fazer agora, tem que fazer mesmo. Olha, a gente está se caminhando para o final, Está tão bom aqui o clima, né? A gente ia virar a noite conversando. Ia mesmo. Muito agradável vocês, a presença de vocês. Sempre. Contra lá, Júlio. É, é difícil, é difícil. Venham novamente, né? Participar aqui desse programa, do Evangelho, e vamos mandar abraço para todo mundo que está nos assistindo, mesmo aqueles que não interagiram diretamente com o Diego, que esteve aí na mídia o tempo todo, mas um abraço de luz, de paz, né? De renovação, vamos começar. A partir desse minutinho, pense no bem e siga em frente. Então, abraço também, especificamente a Rosângela que interagiu conosco, Rosângela Araújo Pereira, Gibran, Karim Gibran, também era recartacionista, Karim Gibran, né? É. Também. Também. Gibran Karim e Cláudia Suzane, Agenta Araújo. Um abraço bem grande para todos vocês. Esperamos que na próxima semana estejam novamente aqui conosco, no Evangelho Onlar, que se perpetua e está crescendo cada vez mais e agora com a participação do NEP, essa juventude maravilhosa aqui dando um apoio sistemático. E desejar um abraço para Ismael que está viajando, cuidando dos assuntos de estudo dele. Que Deus abençoe. E a toda a equipe, né? Do Viana de Carvalho que também está aqui junto conosco. A Neto Batista que é o nosso diretor-geral, Giane Petruzzi, a nossa vice. Todo mundo e agradecer a presença de vocês, de Reinaldo que está ali nos transmitindo sem ele nada seria hoje. Ele e Deus e Diego também ali sempre muito atencioso, carinhoso, prestativo e esses dois aqui duas figuras maravilhosas, né? A gente só tem a agradecer a Deus e vamos em frente, né? E vamos partir agora para a nossa prece final. Josinaldo vai fazer a prece final para a gente encerrar. Então vamos aproveitar esse momento em que nós estamos aqui sendo bem assistidos pela espiritualidade amiga e que nós já estamos em comunhão com o alto porque aqui nós estamos reunidos para debater assuntos, para debater assuntos que Jesus nos trouxe e quando Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome ele estará presente, então nós estamos certos que ele está presente porque foi essa justamente a nossa intenção. E já que ele está presente nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade que nos foi dada de participar desse estudo maravilhoso e agradecer também pelo apoio que nos foi dado pela espiritualidade amiga e agradecer também aos mentores espirituais da Federação Espírita Paraibana que nos possibilitou a realização desse evento, desse programa que é esse estudo do Evangelho Onlar. Então nós que aqui participamos só temos a agradecer e pedir a Tua permissão ao Senhor para encerrar a nossa reunião. Que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus mais um Evangelho do Lá concluído muita paz que Deus e Jesus abençoe a todos vocês grande abraço até mais.